A TV do cidadão, nova cara, tudo novo, com o mesmo coração É a nossa identidade, nossa via de informação Transparência e seriedade, cidadania e educação Assembleia no dia a dia, Assembleia do nosso lado O que acontece no plenário, o que aparece no cenário Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso estado Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia 28 de abril, dia de manifestação em todo o país Contra as reformas da Previdência e Trabalhista Propostas pelo governo Temer Comércio fechado, ruas bloqueadas e ônibus impedidos de circular Veja como foi o dia de protesto em Fortaleza Passa de 14 milhões o número de desempregados no país No dia mundial do sorriso, ONG seleciona pacientes para tratamento dentário gratuito O Jornal Assembleia já está no ar Boa noite Esta sexta-feira, 28 de abril Foi dia de manifestação em todo o país Contra as reformas da Previdência e Trabalhista Propostas pelo governo Temer Aqui em Fortaleza, o protesto aconteceu nas principais praças do centro da cidade A concentração foi na Praça Clófis Beviláqua Adultos, jovens e crianças saíram encaminhada pelas ruas do centro de Fortaleza Gritando palavras de ordem contra a reforma trabalhista Aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados Que seguirá agora para o Senado Os protestos também criticam a reforma da Previdência em tramitação no Congresso Os sindicatos de trabalhadores organizavam a caminhada E várias categorias marcaram presença Como os profissionais da saúde, professores e bancários As reivindicações estavam em faixas, bandeiras e pintadas no rosto As cores predominantes do movimento foram o preto e o vermelho Políticos participaram do ato em prol dos direitos dos trabalhadores Eles destacaram que a greve geral pode impactar na votação das matérias em Brasília A greve nacional que estamos fazendo em Fortaleza não é diferente Vai nos ajudar muito nessa resistência Precisamos fazer essa mobilização e outras Para barrar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária Esta reforma previdenciária também prejudica a todos Mas principalmente as mulheres Essa manifestação vai ser decisiva Para que o Congresso, compreendendo Esse grito da população contra essas mudanças Que prejudicam os interesses dos trabalhadores Que nós possamos barrá-las Para que não haja tanto retrocesso como nós tivemos agora Com a reforma trabalhista Além da paralisação de diversas categorias Manifestantes bloquearam ruas e impediram o ônibus de circular Comerciantes reclamaram de mais um dia sem vendas E muita gente teve dificuldade para chegar ao destino De manhã cedo, a cidade estava vazia O trânsito, mesmo em horário de pico, fluía tranquilamente Na avenida Domingos Olímpio, encontramos carro de som Pedindo a saída do governo federal E a não aprovação das reformas da Previdência e da trabalhista Tinha policiamento do batalhão de choque por toda a via Na avenida da Universidade, no cruzamento com a Domingos Olímpio Encontramos uma multidão andando em direção ao centro da cidade Eram pessoas que estavam em ônibus, indo ao trabalho Mas tiveram que deixar os veículos Segundo eles, os manifestantes paravam os ônibus Que seguiam a rota do dia, furavam os pneus e mandavam todos descer O senhor vem de onde? Eu vem do lado do Jogo Clube Aí passei na Catraca e o motorista passou até aqui Aí parou? Parou, aí está lá a multidão de ônibus lá pararam Aí se eu vim a pé, vai até onde? Até o trabalho, né? Todas as pessoas têm direito, isso é constitucional A lutar por seus direitos Mas o que se faz aqui, infringe um princípio básico da democracia Que é o direito de ir e vir A movimentação, beleza, está correto Agora, hein? Forçar, estourar ônibus para evitar que as pessoas circulem Isso é abuso de autoridade Na Domingos Olímpio O movimento popular da juventude levantou bandeiras fora Temer E dizia não aos textos das reformas propostas pelo governo federal Essa não é a reforma que o trabalhador quer, porque onera principalmente os trabalhadores A gente está na rua enquanto juventude organizada Para dizer que somos contra os retrocessos, contra a reforma da Previdência Que está querendo ser colocada Contra essa reforma trabalhista que também foi colocada Mais adiante, na Avenida Tristão Gonçalves Tinham mais de 30 ônibus parados com os pneus furados Eles tomaram toda a via bloqueando a passagem dos veículos que seguiam para o centro da cidade Houve tentativa de bloquear a Avenida Misterral também Onde tinham mais ônibus parados e motoristas impedidos de seguir viagem A gente chegou aqui e a gente foi parado pelos manifestantes do sindicato Secaram o pneu do carro e impediram a gente de trabalhar Alguns manifestantes atearam fogo no viaduto do Antônio Bezerra Tentando impedir passagem As imagens são do celular de um passageiro No terminal do Antônio Bezerra, logo de manhã, estava praticamente sem movimento de passageiros Os poucos que vieram esperar ônibus Reclamaram da demora e dos poucos veículos disponíveis Encontramos pelo menos 20 transportes públicos parados aqui Mas também tinham alguns ônibus cumprindo a rota de sempre Jonathan trabalha de porteiro Ele costuma chegar em casa às 8h30 da manhã para dormir Já que passa a noite acordado Mas na falta de transporte público, o jeito vai ser esperar no próprio terminal Não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer é esperar Porque é muito longe pra mim, pra cá eu caia a pé sem condições Tinha comércio fechado no centro, na avenida Domingos Olímpio e na avenida Bezerra de Menezes Os poucos que abriram as portas não tinham clientes E os bancos também decretaram greve neste dia de mobilização nacional Não são somente os bancários que estão parando São os professores, os operários, os estudantes As pessoas do povo brasileiro, cidadão a cidadã Que não aceita que esse governo golpista de Michel Temer, esse congresso Sem eleições, onde o povo possa dizer pra onde esse país vai Venham acabar com a nossa aposentadoria e fazer a gente trabalhar até morrer A Infraero informou que nesta sexta-feira O aeroporto Pinto Martins teve dois voos cancelados E oito com atraso por conta da origem Dados do IBGE mostram que o número de desempregados no Brasil não para de crescer Agora são mais de 14 milhões de pessoas sem emprego no país Parlamentares falaram sobre o assunto O desemprego subiu 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE A alta em relação ao trimestre anterior é de 1,3 ponto percentual E de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado Essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica Iniciada em 2012 Agora são mais de 14 milhões e 200 mil pessoas sem emprego no país Para o deputado Eli Aguiar O número é resultado de políticas econômicas erradas Tomadas por gestões anteriores As pessoas precisam ter consciência Que esse resultado não é um resultado do governo Temer Que se instalou recentemente Isso é o resultado do desmando do PT Que administrou esse Brasil Criou-se quadrilhas dentro do sistema administrativo brasileiro E está aí o resultado Segundo o IBGE A menor desocupação foi registrada no trimestre encerrado Em fevereiro de 2014 Quando havia 6,6 milhões de desempregados Ou seja, o número mais que dobrou em três anos Para o deputado Walter Cavalcante As medidas tomadas pelo governo Temer Não devem surtir efeito Se não houver uma reforma tributária Uma economia que não tem rumo Que não está no trilho Que não tem coragem o Congresso Nacional De fazer as mudanças necessárias Com esse Congresso todo comprometido A gente fazer uma constituinte Para mudar a reforma política Fazer uma constituinte Para mudar a reforma trabalhística Fazer uma reforma constituinte Para mudar Tirar a carga tributária pesada Das empresas Para poder gerar emprego Isso é que precisa ser feito Já a deputada doutora Silvana Defendeu que a reforma trabalhista Aprovada essa semana na Câmara dos Deputados Deverá fomentar a economia E assim fazer o país voltar a gerar emprego A reforma trabalhista Ela trará Seguramente Ela trará Mais empregos para o nosso país A credibilidade Já começa a aumentar E é uma consequência natural Essa flexibilidade Essa modernidade Da legislação trabalhista Ela vai realmente Atrair um poder aquisitivo melhor Para a população Daqui a pouco O Centro de Referências Sobre Drogas no Ceará Complesta 3 anos de atuação Com mais de 5 mil dependentes químicos E familiares atendidos No Dia Mundial do Sorriso ONG seleciona pacientes Para tratamento dentário gratuito Que tal se engajar no movimento diferente A favor dos direitos das crianças e adolescentes Respeitar Proteger Garantir Não aos maus tratos Ao trabalho infantil Não às drogas À exploração sexual Isso tem que acabar Denuncie Respeitar É um jeito de proteger Proteger É uma maneira de garantir Eu respeito Eu protejo Nós garantimos A Lei Maria da Penha Dá uma grande conquista No enfrentamento à violência contra as mulheres Garante direitos E ganha mais força Com o funcionamento Da Casa da Mulher Brasileira Um ambiente que acolhe as mulheres E integra em um só espaço Os serviços de apoio Assistência E proteção às mulheres Vítimas de violência Casa da Mulher Brasileira Casa da Mulher Brasileira Acolhe Apoia Liberta Um sonho de mais de 50 anos Virou realidade O governo do Ceará Em parceria com investidores privados Conquistou para nosso Estado A primeira siderúrgica integrada de todo o Nordeste A Companhia Siderúrgica do PSEM A siderúrgica do PSEM inaugura uma nova era de desenvolvimento De geração de riquezas e de prosperidade para o Ceará Com a geração de milhares de empregos e de novas oportunidades Com o Ceará como referência tecnológica e industrial Com o crescimento, geração de riquezas e qualidade de vida para todos os cearenses Companhia Siderúrgica do PSEM Um sonho realizado Uma nova realidade para o Ceará Um dos setores mais movimentados do Estado É o de confecções Esse mercado fatura bilhões de reais por ano E gera milhares de empregos diretos e indiretos Roupas novas Quem não gosta? Por isso a confecção é um dos setores que mais lucram No Ceará, somente no ano passado Esse mercado apresentou um faturamento de quase 3 bilhões de reais O segmento é importante para a economia do Estado Atualmente gera cerca de 120 mil empregos diretos E indiretos E além disso, representa mais de 2% do PIB Aqui no Ceará a gente tem procurado incentivar os confeccionistas A modernizar a sua fábrica A trabalhar a capacitação principalmente dos gestores Buscar novos mercados, inclusive a exportação como referência E isso tem feito com que o Estado Ceará tenha ainda significativo no mercado Nós estamos realmente buscando uma melhoria E essa melhoria ela vem de dentro para fora Porque infelizmente nós não temos muito apoio aqui dentro do Estado Os empresários do ramo investem cada vez mais Promovem diversos eventos para atrair um maior número de compradores Exemplo disso é o Festival da Moda de Fortaleza Realizado no Maraponga Marte Moda São quase 40 anos de história No evento, que ocorre anualmente São promovidos desfiles, workshops e ações promocionais Este ano, a estimativa é que as vendas Superem as do ano passado em torno de 40% A gente trabalha para isso, para alavancar as vendas E superar essas metas, bater essas metas E é tanto que todo mundo falando em crise E crise, qual vai ser o tema? Que todo ano a gente vem com um tema bem diferente Para estimular o lojista, estimular a revendedora Consumidor final, mexer com toda essa cadeia Então o tema foi a moda que te move Trazer essa questão do movimento Trazer essa questão de sair da zona de conforto E em busca de novos negócios Para fazer negócio, movimentar a economia Jane vem do Recife algumas vezes por ano fazer compras Com o Festival de Moda e a proximidade do Dias das Mães Ela veio garantir para as clientes Peças das novas coleções Lançadas exclusivamente durante o FMF Está chegando agora o Dias das Mães E a gente vem atrás de novidade Vem aqui ao lugar certo A confecção cearense Atrai compradores de diversos estados Esta vendedora diz que a loja está bastante movimentada E espera um bom faturamento O fluxo de clientes está aumentando Por conta também do Dias das Mães O mercado está aquecido E a gente espera que fique cada vez melhor A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje Que as contas de luz vão continuar com a bandeira vermelha No mês de maio Com a bandeira vermelha em seu primeiro patamar Serão adicionados R$ 3 a cada 100 kWh consumidos É o segundo mês consecutivo em que vigora a bandeira vermelha O Centro de Referências sobre Drogas do Ceará Atendeu mais de 5 mil dependentes químicos e familiares Em três anos de funcionamento O local atende pessoas decididas a receber ajuda e mudar de vida Desde 2014, o Centro de Referências sobre Drogas do Ceará Recebe dependentes químicos e familiares Pedindo ajuda para vencer o vício No período de janeiro a 20 de abril deste ano Foram registrados 600 atendimentos presenciais Do total, foram 543 homens e 75 mulheres Que buscaram orientações e encaminhamentos Para a superação da dependência A maioria da capital e região metropolitana O equipamento faz uma triagem inicial Onde o dependente voluntariamente Ele tem que querer o dependente Ele é encaminhado ou para a rede SUS ou para a rede SUAS Ou seja, hospital, leite de desintoxicação CAPS, posto de saúde, comunidade terapêutica Vai depender de cada caso Aqueles que chegam ao centro São acolhidos por profissionais especializados E orientados sobre prevenção às drogas Tratamento e reinserção social Não há necessidade de qualquer agendamento Além disso, o atendimento é gratuito O usuário também pode ser encaminhado para acolhimento Numa comunidade terapêutica Igual a essa aqui Essas instituições atuam na forma de prestação de serviços À Secretaria de Política sobre Drogas Somente nesta unidade, através da parceria Existem 30 vagas para pessoas com algum tipo de dependência Seja de drogas ou álcool Mas no momento, apenas 15 delas se encontram ocupadas O CRD faz a triagem lá Faz um trabalho de desintoxicação Para poder, quando chegar aqui, eu acolhido Já ser atendido e não ter essa vontade Eles têm que realmente serem acompanhados com o médico Com o psicólogo, com o psiquiatra, com o assistente social Que já esse trabalho anterior Esse trabalho anterior a nós é feito lá pelo CRD Lucas, nome fictício, prefere não ser identificado Ele foi usuário de cocaína por 15 anos E como mesmo diz, somente após chegar ao que chama de fundo do poço Decidiu buscar ajuda para largar o vício Quando eu vi que eu já estava no fundo do poço Eu já tinha perdido o emprego, tinha perdido a dignidade Aí eu decidi me tratar Minha mulher engravidou, minha namorada engravidou E como é meu primeiro filho, eu queria dar assistência a ele Eu estando aviciado, eu não conseguia dar assistência a ele No dia mundial do sorriso A ONG Turma do Bem realizou uma triagem De novos pacientes para tratamento dentário gratuito O atendimento acontece na Rede Cuca O Jordan, de 11 anos, garantiu atendimento dentário de graça A mãe, dona Natália, foi quem trouxe o menino para a triagem Moradora do Morro Santiago, ela ficou feliz com a iniciativa Para atender a garotada do local onde mora Eles estão precisando, tanto ele como muitos meninos lá de cima do morro E tem muitos meninos também lá necessitando dessa oportunidade Que está havendo aqui hoje Essa foi uma triagem realizada no Cuca da Barra No dia mundial do sorriso O atendimento é voltado para jovens de baixa renda de escola pública Que necessitem de tratamento A seleção é promovida pela ONG Turma do Bem A gente faz uma pequena avaliação nesses adolescentes Esses adolescentes, eles precisam estar entre a faixa etária dos 11 até os 17 anos Ter uma baixa renda e estar em escola pública Então, esse é o nosso grande objetivo É fazer com que esses adolescentes que apresentam problemas bucais sérios, complexos A gente consiga direcioná-los para os nossos consultórios E de certa maneira, fazer com que eles tenham novamente uma inserção na sociedade Depois da avaliação, os jovens recebem tratamento no consultório dos próprios dentistas voluntários Incluindo radiografias, ortodontia e até próteses Em todo o país, mais de 68 mil adolescentes já foram atendidos pelo projeto Apesar da grande demanda, o número de profissionais ainda é reduzido São apenas 90 que em Fortaleza Por isso, a ONG Turma do Bem quer incentivar o engajamento de mais profissionais nesse trabalho voluntário E assim garantir mais sorrisos entre as famílias carentes O encaminhamento desses adolescentes para os nossos consultórios Ele está diretamente proporcional ao número de dentistas E quanto mais divulgar, a gente acha que a gente vai conseguir sensibilizar os colegas Para que eles possam fazer parte da nossa rede O Jornal Assembleia volta na próxima terça-feira Um ótimo fim de semana e aproveite bem o feriado O Jornal Assembleia Eu trabalho na central de atendimento